Encerrou a carreira no Atlético Paranaense. Saudade do grande Djalma Santos. Sapita o árbitro, bola rolando, saída da Ponte Preta. Sai jogando o Baraca. Ferrom. Lá vem o Hildo na velocidade, Everton Santos fecha, William também. Hildo tocou pra dentro, pro William. Durval cortou e Edutra Senna meteu pra escanteio. Carregou bem a bola o Hildo, olha aí, ó. E serviu ali o William. Durval esticou a perna e o Edutra Senna simplificou, meteu pra escanteio. Voltou no Galhardo. Teve tempo, teve espaço pra arrumar, pra fazer o cruzamento. Olha o desvio pra fora, o desvio do Giva na primeira trave. O Neilton fechou na segunda. Repare de novo o cruzamento do Galhardo, olha o toque, ó. O Roberto pulou na bola absolutamente por dever de ofício. Repare, o Neilton vinha fechando o Everton Santos com ele na marcação. Tiro de meta para o time da Ponte Preta. Chegou bem o time Santista e agora quem se agitou foi a galera da Vila Belmiro. O William volta no Wendel. Cruzamento pro Everton Santos. Aranha voltou no Everton Santos. Tira, Léo. Uma defesaça do Aranha. Tem mais Ponte Preta aí na jogada do Wendel. Tocou no Everton, voltou no Wendel. Matou com o braço. Falta marcada, jogo parado. Que defesa sensacional do Aranha, reveja. Com o reflexo e o Everton Santos teve o rebote. E aí brilhou o Léo no lance, ó. Aí a defesa maravilhosa do Aranha. Mão direita aberta. No rebote. Ele já faz o gesto ali, mas na segunda quem salvou foi o Léo. Vem a Ponte Preta com o Ramírez. Bateu pro gol. Jogou por cima. Aqui você não perde nenhum lance do Brasileirão. Na próxima quarta tem Coritiba e Ponte Preta às nove da noite. Jogo exclusivo do Premier. Enquanto você revê aí o arremate do Ramírez. Ô Everton Santos. Boa bola do Aroca pro Montijo. Galhardo vai passar. Montijo disparou! Roberto! Defesaça do Roberto. É a jogada inteligente do Galhardo. Veja que ele passa. E aí o Diego Saco... O Endel não sabe se marca a passagem do Galhardo ou o chute do Montijo. Repare agora, ó. Aí abre o ângulo pro Abumba do Montijo. A linda defesa do Roberto. Escanteio. O Aroca cumprimenta ali o Montijo. Marcação do Galhardo. Traz pra dentro. Bolão do Hildo no fundo pro Endel. Bateu pro gol. Olha o desvio. O Aranha! E o Willian praticamente debaixo das traves. Eu acho que a bola nem chegou a tocar no Aranha. Pegou na canela do Willian. É isso mesmo. Que gol incrível. Perdeu condição legal do Endel. O Willian me parece até impedimento. Olha só. Premier futebol clube. Melhor time é o seu. Mas a reposição pro Giva. Bem, Diego Sacomã. Saiu o passe pro Hildo. Cortou pra dentro. Pintou o gol! Gol! Ed Rildo é da Ponte Preta. Olha o que fez ali na jogada o Diego Sacomã. Ele não só cortou aquilo que poderia ser um contra-ataque do Santos, como deu um passe pro Hildo. Aí o Hildo cortou o Edu Dracena de chapa de pé direito. Jogou lá no canto esquerdo. Essa absolutamente indefensável para o Bom Aranha. Hildo camisa 7. Os gols não saíram no primeiro tempo. Saiu o primeiro no começo da etapa final. Aí o Willian José cortou. Tocou boa bola pro Neilton. Girou, bateu pro gol. Roberto caiu e fez a defesa. Portanto, Willian José por dentro. No Wendel. Condição legal. Bateu pro gol. Olha o Willian! Impedido. Impedimento aí. A Tatiana agora firme ali, marcando impedimento do centroavante. Capitão Ponte Pretano. Ei, rapaz. Olha aí, hein? Edu Dracena ali na mesma linha do Willian. Ou não? Um lance complicado. Um lance, mais um lance complicado. Neilton. Tocou no Cícero. Devolução. Que bolão pro Neilton. Foi no lance. É penalti, não. O Leandro Bízio Marinho tá apontando, mandando o jogo seguir. Essa história de hábito também apontar pra área. Essa situação. Vamos ver de novo o lance. Olha aí, ó. O Advincula bate na bola. Bate na bola. O lance é... Olha aí, ó. Toca na bola de cabeça Chiquinho. Sobra pra Willian. Tocou na frente pro Giovani. Pintou o segundo. Agora eu olhei pro Leandro Bízio Marinho e só esperei o que ele ia fazer. Vamos ver o lance aí de novo do Léo. Toque do Edu Dracena também claramente ali na bola, né, Renato? Não sai nenhuma dúvida. Tranquilo. Sai. Fora pro Cicinho. Fora pro Cicinho. Olha pro Cicinho. Olhou pra área. Parte o cruzamento. Bola lá em cima. O toque de cabeça no Cícero. A direita do Roberto. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Williams, o Gabriel deslocado aqui na direita. Parte cruzamento. Bola de pé esquerdo e direto pro gol. Olha que bola perigosa. O Roberto. Olha aí o lance. Será que o Gabriel quis fazer isso aí, Renato Leal? Repare. O Roberto tá inteiro na jogada. É bem verdade. Mas não deixou de ser uma bola venenosa ali. Não deixou de assustar um pouco. Seja o goleiro Ponte Pretano. Por esse ângulo mais fechado, o Roberto tá no lance. Será que o Gabriel tentou dali, Renato? Corta a Luiz adivíncola. E aí está. Ergue o braço, Leandro Bízio Marinho. Final de jogo aqui em Campinas. A Ponte Preta se reencontra com a vitória.